Olá, queridos amigos da WebTV, a Voz Católica. Nós estamos aqui juntos para rezarmos a novena a Santa Luzia, neste quinto dia em que nós vamos meditar a coragem de Santa Luzia de dizer sim a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Marte, Santa Luzia, por vossa poderosa intercessão, o Deus misericordioso me livre de todos os males da visão. Amém. Façamos juntos a nossa oração inicial. Gloriosa Virgem Marte, Santa Luzia, abençoada desde a mais tenra infância e cheia de graça do Senhor, que vos fez digna a habitação do Espírito Santo, eu vos suplico, a minha Santa Protetora, que me alcanceis o amor misericordioso de Deus, um fervor todo especial para celebrar em vossa honra esta novena, e que assim, como inflamada do ardor da divina caridade, se empenhou a vossa alma em servir e amar o Senhor, até possuí-lo pelo martírio. Assim também eu consiga, pela vossa poderosa intercessão, amar e servir a Deus perfeitamente aqui na terra e gozar eternamente de sua divina presença no céu. Amém. Meditemos juntos agora um fato da vida de Santa Luzia. A distribuição de todos os bens que Luzia fez aos necessitados desgostou o rapaz que queria casar com ela. O pretendente de Luzia, que já cobiçava aqueles bens, se sentiu desprezado como noivo e frustrado em suas pretensões. Para se vingar, recorreu ao juiz, chamado Pascásio, acusando-a de ser cristã e viver contra as leis romanas. Pascásio tentou, sem sucesso, obrigá-la a abandonar a fé cristã e casar-se com o então pretendente. Façamos juntos a meditação da palavra de Deus. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos, entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão, serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão algum de vocês. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Passamos juntos a nossa meditação. O mundo provoca a todos para que se tenha na ponta da língua uma resposta a tudo. Nem sempre, porém, essas respostas são dadas à luz de uma verdadeira reflexão da palavra de Deus. Quando nos preocupamos com as perseguições, ofensas, calúnias, ciúmes e outros desafetos humanos, deixamos de exercer a misericórdia para com o irmão e principalmente abandonamos a confiança no Senhor, que deve ser nossa única defesa. Ele conhece tudo e sabe das intenções de nossos corações. Saberá o momento certo para nos defender, pois nos ama sempre. Façamos juntos a nossa súplica. Ó Santa Luzia, que não perdestes a fé e a confiança em Deus, mesmo passando pelo grande sofrimento de lhe vazarem e arrancarem os olhos, ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei a este meu pedido. Neste momento, faça a sua intenção, a sua prece a Santa Luzia, para que ela também eleve ao bom Deus qual é a visão que você deseja, seja física ou espiritual. Peço-vos proteger-me de todos os males da visão e prometo me esforçar sempre para ver todas as pessoas como Deus as vê, com olhos cheios de amor e misericórdia e como herdeiros da luz eterna. Amém. Rezemos juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria, para a conclusão desta novena. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passamos juntos nossa oração final. Ó Santa Luzia, que preferisteis deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e manchar vossa alma, e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis as doenças dos meus olhos, conservando-os para que possam ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, nos encontrais, em companhia dos anjos e santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Muito obrigada por estarmos juntos rezando essa novena Santa Luzia. Te convido a você também a compartilhar com seus amigos. Deixe aqui nos comentários também a sua intenção de oração. e esperamos você também na nossa festa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, na paróquia de Santa Luzia. Estimados irmãos e irmãs, eu quero invocar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso por intercessão de Santa Luzia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Santa Luzia, rogai por nós. Música Pai, Filho, Espírito Santo. Música Legenda Adriana Zanotto